Olá, o Wallace Lima aqui falando. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós estamos na TV Saúde Quantum, que é um programa semanal onde eu respondo perguntas sobre neurociência, física quântica, lei da atração, epigenética, psicologia positiva, espiritualidade, ciência, espiritualidade, cura, curas naturais, cura quântica. Então se você tiver uma pergunta interessante, deixa aí pra gente, quem sabe eu estarei respondendo na próxima semana. A pergunta de hoje é muito interessante, é a pergunta da Shirley Sousa. Gratidão imensa, professor Wallace, quanto empoderamento pessoal seus conteúdos têm me trazido. Qual a diferença entre crenças limitantes, auto-sabotagem e paradigmas? Todos esses estão interligados em nossas memórias? Ora, a pergunta da Shirley é muito complexa e completa, né? Então deixe-me explicar pra vocês qual é a diferença e como estão interligados esses conceitos. Crenças estão associadas a hábitos repetitivos de pensamentos e sentimentos, através de experiências vividas. Então as experiências que nós vivemos, o produto delas é uma emoção, né? Toda experiência vivida, ela traz uma carga emocional. Quanto mais forte for a carga emocional, mais forte também será a lembrança, ou seja, mais forte será essa memória. As crenças limitantes são aquelas, como o próprio nome diz, nos limitam. São crenças negativas em relação ao dinheiro, crenças negativas em relação a Deus, crenças negativas em relação a relacionamentos, crenças relativas em relação a relações familiares, aos nossos pais, enfim. Crenças limitantes em relação à sexualidade, enfim. Existem inúmeras possibilidades. Ou seja, tudo que a gente pensa e sente e repete enquanto um padrão pode se transformar numa crença. Quando aquilo nos tira energia, quando aquilo nos faz adoecer, essa crença pode virar um sabotador, né? O que é que é o sabotador? É exatamente essas experiências, essas experiências marcantes emocionais, sejam verdadeiras ou não, não importa se são verdadeiras, o que importa é como você interpreta a crença, porque às vezes tem pessoas que vivem uma mesma realidade e interpretam de formas completamente diferentes. Para uma pessoa pode ser uma realidade traumática, para uma outra pessoa pode ser uma coisa engraçada, entende? No momento que você interioriza uma crença limitante e que você se conecta a ela através das suas memórias, porque elas geram memória a nível do cérebro, através das redes neurais e geram memória celular ancorando o nosso corpo, que a gente chama de memória subconsciente, que está ancorada no nosso próprio corpo de tanta repetição de um padrão, você ancora aquilo ali. Então o padrão de auto-sabotagem é exatamente uma crença rígida que faz com que sempre que uma nova possibilidade surja na sua vida, aquela crença atua sabotando a nova possibilidade. Percebe? Então há uma relação direta entre crença limitante e o processo de auto-sabotagem. Normalmente a auto-sabotagem vem a partir de uma crença limitante. Já o que nós chamamos de paradigma é um modelo, é um modelo, normalmente os paradigmas científicos surgem para solucionar alguma coisa. Então por exemplo, você tem um paradigma da indústria farmacêutica, então eles construíram o currículo das universidades, eles formaram os médicos, eles criaram o entrelaçamento com a política e eles vendem a lógica da doença, entende? Então é um modelo, é um paradigma e trazem isso com apoio científico. Ou seja, as pessoas têm que tomar medicamentos para doenças, para eliminar os sintomas e elas continuam fazendo tudo que sempre fizeram porque o modelo não é voltado para a saúde. Então o paradigma já é um modelo que envolve também crenças e que envolve também muitas vezes o processo de auto-sabotagem porque quando você está muito preso dentro de determinados paradigmas, você fica prisioneiro daquilo ali, você fica sem liberdade. Então o paradigma, dentro da física você tem um paradigma clássico, é o paradigma newtoniano, onde você trabalha com o mundo previsível. Então você trabalha com a previsibilidade das coisas, ou seja, e muitas vezes nessa lógica de previsibilidade o mundo exterior termina governando o nosso mundo interior. Então nós ficamos refém do mundo exterior. Já o paradigma quântico ele trabalha com a lógica de que nós podemos causar um efeito na realidade. Ou seja, a partir do momento que eu tenho autoconsciência, a partir do momento que eu consigo gerar as minhas emoções, meus pensamentos e identificar as minhas crenças limitantes, os processos de auto-sabotagem, eu posso criar novas realidades no meu mundo interior, principalmente usando técnicas como a meditação, como a oração consciente, onde você sai desse patamar dos pensamentos acelerados, que são exatamente onde operam os sabotadores, e aí você pode se conectar a uma nova possibilidade. Então mudando interiormente, ou seja, você tendo um pensamento de intensidade energética muito elevada, você pode superar o subconsciente que está ancorado no seu corpo, e aí você eletromagneticamente emanar um sinal de forma que você cause um efeito na realidade. Então isso é um outro paradigma. Por isso que eu trabalho exatamente com o paradigma quântico, buscando empoderar as pessoas, ao invés de elas serem reféns do meio ambiente e responderem reativamente, elas vão agora buscar serem proativas, serem protagonistas, aprenderem com as experiências, aprender a observar também as suas próprias crenças limitantes e os processos de auto-sabotagem de forma que elas possam se reinventar, elas possam se reencantar e elas possam impactar a realidade de maneira consciente. Então é isso aí. Então o paradigma é uma coisa mais ampla, é um modelo que envolve crenças, que envolve sistemas de crenças e que trazem respostas a um problema. Não significa que a forma como eles tragam seja melhor, mas ele traz uma compreensão que normalmente faz parte de um modelo mental e muitas vezes, normalmente, os paradigmas são apoiados pela ciência e a ciência como é uma coisa móvel, muitas crenças científicas mudaram completamente e estão mudando completamente. Então o ideal é que a gente se abra para novas possibilidades, para que a gente possa criar novas realidades, adequá-las ao mundo de forma a trazer soluções mais satisfatórias e efetivas. Se você gostou, deixa aí o seu like para que você possa possibilitar que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe também para que pessoas possam acessar esses conteúdos de qualidade e deixa aí a sua pergunta, o seu comentário. Se você tiver uma dúvida sobre algum assunto relevante, deixa aí que será um prazer estar respondendo para você. E se você quiser dar uma olhada, eu vou pedir para a minha equipe deixar o e-book, a visão quântica do dinheiro, porque é um dos paradigmas que muitas pessoas têm muitas crenças limitantes em relação com o dinheiro. E eu tenho um e-book que eu vou deixar para você baixar gratuitamente para que você possa se aprimorar, ou seja, possa destravar essas visões negativas em relação ao dinheiro que influencie diretamente a sua prosperidade e diretamente a sua visão de ter uma vida mais abundante. Então, desfrute desse e-book. E se você tiver uma pergunta interessante, deixa aí também, que será um prazer responder para você na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.